Esse é o DJ Nano, pisando no fio do paredão Vai com a tchaca na moral, não vem se não dá ruim por cê Vai com a tchaca na moral, não vem se não dá ruim por cê A chota dela bateu de frente com meu pau e deu pt Vai com a tchaca na moral, não vem se não dá ruim por cê Vai com a tchaca na moral, não vem se não dá ruim por cê A chota dela bateu de frente com meu pau e deu pt Vai com a tchaca na moral, não vem se não dá ruim por cê Vou comer minha cunhada, vou comer, vou comer, vou comer Tá vado do tranquilo, minha mulher não tava em casa Vado do tranquilo, minha sogra não tava em casa Tá gostosinho? Vou comer minha cunhada Tá gostosinho? Vou comer minha cunhada Vou comer minha cunhada, vou comer minha cunhada Vou comer minha cunhada, com a xereca apertada Vou comer meia coia, vou comer meia coia Com a xereca apertadinha, com a xereca arara Com a xereca apertadinha, com a xereca apertada Ai, tá doendo, ai, seu filho da puta Vai com a tcheca na moral, não vence, não dá ruim pra você Vai com a tcheca na moral, não passa, não dá ruim pra você A chata dela bateu de frente com meu pau e deu PT Vai com a tcheca na moral, não vence, não dá ruim pra você Vai com a tcheca na moral, não vence, não dá ruim pra você A chata dela bateu de frente com meu pau e deu PT Ai, safado Vou comer, vou comer, vou comer minha coiada Vou comer, vou comer, vou comer minha coiada Vou comer minha coiada Vou comer, vou comer, vou comer, vou comer Ai, hoje tá liberado o barrago, tá ligado? Pode subir pra base, tá ligado? Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Márdo! Márdo! Obrigado.